com a sua presença. Em seu esplendor, ele criou o espaço-tempo e preencheu a imensidão com infinitos universos. Ao contemplar sua criação, ele a nomeou a Eterna. Incontáveis seres foram concebidos e ele os libertou com orgulho, abençoando-os com o livre arbítrio. O passar do tempo corrompeu sua utopia. Sedentos de poder, os seres que havia criado começaram a destruir a própria existência. Como resultado, duas facções principais se formaram. Luz e Trevas. Elas guerrearam, ávidas por assumir o poder sobre a Eterna. Embora ele não pertencesse a nenhuma delas. Indignado, Causa amaldiçoou os líderes com a imortalidade. Obrigando-os a guerrear pela eternidade. Na esperança de manter o equilíbrio que ambos ansiavam destruir. Amaldiçoados, a Rainha da Luz e o Rei das Trevas. Lutariam até a morte pelo trono da Eterna. E para restaurar o equilíbrio. O monarca derrotado voltaria à vida. Condenado a lutar uma vez mais pela vitória. E recuperar o poder perdido na batalha. Caos ficou satisfeito consigo. Já que havia obtido o reinado alternado. Entre luz e trevas. E estabelecido o equilíbrio perfeito. Até o fim dos tempos. Até que a eternidade não mais existisse. Até cessar toda a existência. O ciclo infinito de noite e dia. O ciclo infinito de noite. O ciclo infinito de noite.